A gente identificou, por meio dessa observação, que os pilares da doença mental e emocional é o medo que faz com que a gente desenvolva uma estrutura insegura, uma estrutura, portanto, extremamente dependente de pessoas, lugares, de circunstâncias que ela calcula possa produzir para ela essa ilusão de segurança, prazer e de perpetuação de si mesmo. Então, os pilares é isso, é esse medo e a dependência psicológica. O que seria a cura? Seria o encontro de um estado de autossuficiência psicológica. Mas se a mente é insuficiente psicologicamente, como que ela pode, com o seu conteúdo de insuficiência, produzir em si mesmo a suficiência psicológica? É, o conteúdo de insuficiência, né? É. Eu só tenho insuficiência no conteúdo dela. Como que pode ela, com esse conteúdo de insuficiência... Por ela mesmo, né? Certo? Produzir um estado em que ela é realmente autossuficiente, não é dependente psicologicamente. Portanto, ela é livre, tem sua ação própria. Porque se você não descobrir esse estado, a mente vai ficar sempre migrando de ilusão pra ilusão. De limitação pra limitação. De contradição pra contradição. É, vai ficar sempre naquele círculo, né? Vai ficar sempre naquela roda que gira, gira, gira e sai do lugar. Porque mudam algumas coisas, mas só muda de lugar e esse lugar também faz parte da mesma coisa. É medo? Então, o medo vai estar em todo o campo. Até a própria mudança é ilusória. Então, o que que poderia produzir esse estado? Que a mente percebeu que sem isso ela não tem liberdade. Ela não tem frescor. Ela não tem vigor. Ela não tem vitalidade. Ela não tem real criatividade. Ela não tem real expressão de ser. Está sempre podada pelo medo de uma forma de ajustamento. É. É nisso que eu vejo que tem que surgir algo que está além dos limites dessa mente que se vê psicologicamente insuficiente. É, tem que ter uma saída, né? É, tem que ter. Tem que ter uma saída pra sair desse esquema aí. É, tem que ter algo que não é produzido pela própria insuficiência da mente. Sim. E aí, isso não é nada fora. Isso tem que ser dentro da própria mente. Sim. Eu não tô querendo cair em nada místico, transcendental, ou na ideia de um Deus, salvador. Não, não é nada. Meu, tem que ter alguma ocorrência que depure a mente desse estado de insuficiência psicológica, que é uma resultante de toda somatória de experiências incompletas que produziram medo, vergonha, comparação, limitação de expressão, que fez toda essa somatória de experiências limitantes, tornar ela extremamente complexada com base na insegurança, com base no medo, com base na ansiedade. Se não tiver essa percepção aí, qualitária, libertária, realmente, a gente anda, anda, anda e não sai do lugar. É, é bem aquela cena do filme Dark City, né, que o cara ali, que é a representação do intelecto, ele dentro daquele quarto escuro da confusão dele, ele fala assim, Cara, eu já rodei, rodei, a gente fica girando em ciclo, não tem saída pra isso. Não tem saída, pela própria mente não. E ali, aquele intelecto ali, desesperado, no filme, acaba optando pelo suicídio, porque ele não vê saída, o estado de confusão. Então, o máximo de lucidez que ele consegue é de perceber a limitação do próprio intelecto, da própria mente, de sair desse estado limitado em que ela está funcionando. Então, se não ocorrer algo que depure a mente de seus próprios conteúdos, ela não pode conhecer uma outra natureza de ser. É, eu vejo que essa observação, ela vai minando o conteúdo da mente, esses conteúdos aí, né, mas, enquanto observador ali, não tem, fica na mesma. Então, eu vejo que a única coisa que a mente pode fazer, nesse interim, enquanto não ocorre a explosão de algo além dos seus próprios recursos, além dos seus próprios limites, é só ficar realmente observando de forma passiva, sem reagir, né, sem reagir a todo o fluxo do conteúdo que é projetado pela mente. Sem reagir, sem reagir, sem reagir a carga somática, que esse conteúdo projetado, produz, que é sempre uma carga somática carregada de muita ansiedade. É, obviamente, observar todos os jogos contraditórios de imagens que essa mente produz. Nessa observação, ir vendo a qualidade do medo e percebendo as formas de dependência que sustentam esses medos. Então, a única coisa que é possível nesse movimento é o ego conhecimento mesmo, é o conhecimento de como funciona essa estrutura que se vê insuficiente em si mesma. Exato. E que reconhece os medos produzidos pelas dependências que ela formou ao longo do tempo, na tentativa de preencher essa insuficiência de si mesma. Então, aqui ela reconhece todas essas dependências, reconhece a própria insuficiência psicológica e reconhece a insuficiência, a impotência de si mesma para saber um estado de ser em que ela não funciona mais através da formação de relações e situações que se tornam dependência. Mas sim um estado de funcionamento em que as relações possam ser um compartilhar de sua liberdade, de sua autonomia e que seja um convite a todo aquele que se percebe também no estado de insuficiência psicológica e com a necessidade de descobrir o que é essa dimensão livre, plenamente criativa, que tem a expressão da totalidade do ser que somos. A única coisa então que sobra, que eu vejo, é identificar essa projeção mental sem se identificar com essa projeção mental. Só isso. Não reagir. Porque a mente fica o tempo todo pedindo por algum tipo de reação. Ela vai pedir sempre uma reação, que é conteúdo do conhecido. Por isso que é reação, é uma ação que vem de trás, que vem do conhecido. Ela não sabe o que é a ação integral, genuína. De acordo com o momento que está se apresentando. Ela sempre vai lá no pacote de memória e procura o que já foi usado e que não serviu. De repente, pode até ter servido para aquela situação, mas agora já não serve mais também. Só funcionou como uma situação, um paliativo momentâneo. Só deu uma decorada na cela ou só ampliou um pouquinho o tamanho da cela. Não libertou a mente da cela que ela mesma construiu, com a ajuda do parental, do social e das próprias experiências incompletas que ela teve ao longo do tempo. Então, vamos lá.